Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. São 9h13 da manhã, com uma quantidade de balanço, a gente está cada vez mais atrasadinho aqui, está do dia 15 de fevereiro. De qualquer forma, eu começo sempre com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem com um dia desandando para o negativo, ainda estimulado pela atenção do governo, do Banco Central e as possibilidades do que pode vir a acontecer. O Haddad, depois do fechamento, falou que não pretende rever meta nessa primeira sessão de encontro do CMN, do Conselho Monetário Nacional. De qualquer forma, a gente teve ele logo afundando, eu não vejo qualquer racional que justifique aquela redução, imagino que um fluxo mais agressivo de venda, num momento de baixo volume, possivelmente vinculado ao pagamento de dividendos, zero de racional na história como um todo. A Nexp, a antiga Brasil Brokers, caindo 47% com o pedido de recuperação judicial que a gente comentou ontem ainda, se não me engano. Dos acontecimentos do CPI dos Estados Unidos, o Consumer Price Index, o preço só ao consumidor, subindo 0,5% em janeiro versus dezembro, dentro do esperado, nos últimos 12 meses em 6,4%, se não me engano, um pouco acima do que eles esperavam. Eu não consigo entender como é que pode o anualizado não bater com o esperado do mês, uma vez que é composto e você já sabia todos os outros números. Mas, de qualquer forma, isso acontece corriqueiramente. Inflação, muito provavelmente, por causa que os chutes são descasados no caso do anual e do coitado, mas novamente, vai zero de sentido. Inflação na Argentina continua estourando, 98,8% analisado em janeiro, o que mostra, de fato, que a Argentina está numa situação péssima, muito, extremamente negativa. CPI do UK, do United Kingdom, do Reino Unido, caindo 0,6% janeiro versus dezembro, analisada reduzindo para 10,1%, mostrando o Reino Unido por uma questão de fraqueza econômica, mas com a inflação indo numa direção de mais controlado. Banco do Brasil, junto da Caixa e do Bradesco, com a possibilidade de adesão de outros bancos, entrando judicialmente para pedir a não aprovação daquela proteção da Oi, com relação à nova recuperação judicial, e eles comentam ali que aquilo ali cria um círculo de nunca ter que, de fato, enfrentar e encarar os cortes que são necessários, você fica consistentemente não conseguindo tocar a operação e entrando em recuperação judicial e pedindo proteção, o que eu acho que faz total sentido. A ideia é de ficar sempre desvinculando a recuperação judicial e voltando para a recuperação judicial, ou você sabe rodar a operação e consegue rodar a operação, ou você não deveria ter aquela operação aberta, picota e distribui entre os competidores. Mas daí, obviamente, a opinião pessoal minha, o juiz é que vai dizer o quanto aquilo ali faz sentido ou não. Hermia Pardini, comprada pela Feoria, não sei quem lembra, mas está nas análises, investindo em transporte de material biológico via drone. Não acho que é no mesmo estilo, mas a gente tem projetos bem interessantes, já foi comentado aqui no canal, de uso de drone, especialmente ali na região da África, onde você tem uma distância muito grande de pequenos sitiamentos, pequenas cidadezinhas e tal, muito longe de centros urbanos, onde você usa isso para transfusão de sangue, para várias coisas, é bem interessante, para distribuição de sangue doado e por aí vai. A transfusão é feita, na verdade, na hora que já está no chão o negócio. Tem todo um projeto bem interessante com um aviãozinho, é bem legal. A Suno, a mesma que faz research, por aí vai, a galera deve conhecer, com operação de busca e apreensão, investigando, investigação essa que apura fraudes no mercado de FII, de fundo de investimento imobiliário. O Haddad dizendo que mudança da meta da inflação não está em pauta essa semana, como comentado aqui um pouquinho antes, mas depois do fechamento de mercado. O Pacheco dizendo também, depois do fechamento, que não haverá retrocesso na autonomia do Banco Central, que vem para reforçar justamente que o Congresso está zero nessa ideia de essa palhaçada de querer acabar com autonomia, ficar chorando juros X ou juros Y. Uma compreensão mais clara de que o Banco Central é um órgão técnico que trabalha para controlar algo que é importante, que é o sistema inflacionário. Produção industrial da zona do euro caindo 1,1% em dezembro, mais do que o esperado, que era uma queda de 0,6%. Então, um enfraquecimento um pouco mais forte na zona do euro, que, diga de passagem, vem justamente para ajudar no arrefecimento da inflação e, ao mesmo tempo, deixar a economia um pouco mais fraca na capacidade de rendimento. E o Minha Casa Minha Vida, bem expandido, vai atender até famílias com faixa de renda de até R$8.000 como núcleo familiar, o que é um crescimento considerável, se não me engano, anteriormente era até R$1.500, R$2.500, então foi uma expansão agressiva. Resultados. A TOTUS com receita líquida com crescimento de 20,9% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA ajustado 12,7% acima do mesmo período do ano passado, a margem vai de 24,7% no quarto trimestre de 2021 para 23% agora, então uma redução na margem, o lucro líquido caixa com crescimento de 18,6%. Banco BMG com lucro líquido recorrente de 50,9% versus o mesmo período do ano passado, 36,2% versus o período anterior, imagino, se não me engano, a base aqui de comparação são fracas, mas vale a pena dar uma olhada. JSL, receita líquida com crescimento de 25,2% versus o mesmo período do ano passado e 2,3% versus o trimestre anterior, EBITDA ajustado ainda mais agressivo, crescimento de 44,9% year and year e 6,8% quarter on quarter, quarter on quarter, lembrando, versus o período anterior e lucro líquido ajustado, só para não ficar repetindo aqui, com crescimento de 73,8% year and year, 160,6% quarter on quarter, aí eu daria uma olhada no lucro líquido para entender o porquê do crescimento tão agressivo dispari do restante, deve ter alguma coisa não recorrente ou nesse de hoje, ou tinha alguma coisa não recorrente negativa nos anteriores. Nubank, lucro líquido 100 não recorrentes de 58 milhões de dólares versus o prejuízo no período anterior do ano, no mesmo período do ano passado, é de 66,1 milhões de dólares, lembrando, dólares. Ajustado, o lucro líquido ajustado de 113,8 milhões de dólares versus um lucro líquido ajustado de 3,2 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Raizen, com receita líquida de crescimento de 9% year and year, EBITDA ajustado, uma queda de 11,8% year and year, lucro líquido ajustado, uma queda de 79% year and year. Imagino eu, pela análise da agro, que tem a ver com o momento que vive o setor de cana-de-açúcar. Eternite, com crescimento de 7,9% year and year numa receita líquida, queda de 3,2% versus o período anterior, EBITDA recorrente com uma queda de 70,1% year and year, queda de 59,9% versus o período anterior, lucro líquido com uma queda de 76,3% year and year e uma queda de 69,9% versus o período anterior, porcento isso. E por último, aqui a WEG, com uma receita líquida crescente de 22,22% year and year versus o mesmo período do ano passado, 0,9% versus o período anterior, então bem estável. EBITDA, crescimento de 38,6% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 0,6% versus o período anterior, lucro líquido com crescimento de 36,5% versus o quarto trimestre do 2021 e um crescimento de 3% versus o período anterior, então o resultado trimestre a trimestre bem estável. Ativos que eu estou observando mais de perto com base na precificação de ontem, obviamente, oscilação de ontem, temos ali um movimento da semana com todo, o conglomerado de ativos descontados. Guararapes, Neogrid, Zemp e Alpa4, Alpa Gatas. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo que eu estou lá para tirar dúvida, talvez eu ia repetir que não trago a pessoa amada de novo, mas já está claro isso. E dúvida? Não. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora que tem mercado aí. Mais tarde nós teremos análise do Banco do Brasil no canal. Para quem quiser uma prévia análise do Banco do Brasil, animal, violenta, destruiu. Sem noção. Valeu, beijo. E aí